Bom, gente, como pastor, o grande desafio, pelo menos, é o que eu sinto, é fazer com que as pessoas transformem conhecimento em prática. E a minha proposta hoje é trazer para você uma visão de plenitude, ok? Por quê? Porque, na maioria das vezes, eu estou vendo pessoas caminhando na extremidade. Num mundo onde ser pleno parece, basicamente, impossível, eu queria trazer essa temática hoje, plenitude, para que você consiga fazer uma leitura mais real. Eu vou pegar aqui a mensagem do pastor Rafael, não vou nem pegar a minha mensagem. As duas últimas mensagens do pastor Rafael, aparentemente, parecem se contradizer. Eu não sei se você reparou, mas na primeira mensagem, ele enaltece, muitas vezes, o comprometimento que nós precisamos ter com a nossa vida e a maturidade que precisamos ter, principalmente com as coisas materiais. Evitamos, evitando uma espiritualidade que seja uma espiritualidade infantil. Ele fez até algumas brincadeiras, certo? Na última mensagem de quarta-feira, ele enalteceu de uma forma belíssima, certo? A nossa espiritualidade. Foi um negócio extraordinário a maneira que ele conduziu a mensagem dele. Porém, algumas pessoas, quando olham para isso, parece que há uma contradição, mas na verdade, uma mensagem completa a outra. E o que nós queremos é fazer com que a igreja caminhe no pleno. Pastor, o que é plenitude? Bom, a definição de plenitude é algo que seja completo, é algo que seja inteiro, ok? Não perfeito, não é isso. Para que você consiga entender isso primeiro, você precisa entender que a mentalidade do completo inicial, ela é uma mentalidade totalmente errada. Algumas pessoas têm muita dificuldade de crescer na vida, de avançar, porque elas esperam um ambiente de segurança, onde antes de tomar ou de dar o primeiro passo, ela consiga obter todas as respostas, todas as garantias de que vai dar certo. E pessoas que esperam por esse ambiente, normalmente, elas não vão longe, porque a construção e a revelação, elas acontecem no caminho, Abraão sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que há é apenas o início de uma revelação. Mas Abraão vai aprendendo as lições de ter conduzido Ló, as lições de ter entrado no Egito, as lições de ter ouvido Sara e se deitado com a egípcia H. O que você descobre é que as lições da caminhada é o que vai gerar a construção de um todo. E todas elas são lições, erros que nunca mais devemos cometer, coisas que devemos praticar com mais frequência. Tudo isso. Então, eu preciso hoje, porque eu me deparei com algumas perguntas quando estava preparando essa mensagem. Quem já ouviu a frase que me parece que modelou, estagnou a mentalidade, talvez, do brasileiro em geral? Quem aqui já ouviu a frase ou já disse, não se pode ter tudo? Levanta a mãozinha quem nunca ouviu ou nunca usou. Tem um garotinho lá no final, nunca ouviu nem usou? Sério? Não se pode ter tudo? Isso aí. Mas olha só, uma frase extremamente comum. Olha gente, se conforme, porque na vida não se pode ter tudo. Eu queria dizer uma coisa para você hoje, biblicamente, eu já vou te mostrar onde é que a Bíblia diz isso. Alguém sabe dizer o versículo? Ou seja, a Bíblia nunca diz que nós não podemos ter tudo. Mas nós ouvimos essa frase, então a gente se apoia para nos acomodarmos com aquilo que nós não temos. Não gente, não dá. Olha, por exemplo, sorte no jogo, azar no amor. O que é isso? É a construção de uma mentalidade. Que se você tem alguma coisa, faça uma barganha com isso, para tolerar aquilo que você não tem. E é isso que eu quero quebrar. Hoje nós vamos mergulhar no todo. Pastor, isso não é assim, soberba? O soberbo pode ser soberbo sem ter nada. Nem precisa de tudo. Certo? Então, meu propósito é desconstruir algumas coisas. Então, me ajude aí, a turma da mídia. Ok? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Capítulo 9, verso 11. Segunda Coríntios 9, 11. Para que em... Lê para mim, por gentileza. Para que em... 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 Enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a... Seja rico de... Então, a Bíblia está dizendo que você pode ter tudo. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que é para enriquecer em tudo, para ser benevolente. Certo? E ajudar as pessoas, porque aí o nome de Deus vai ser glorificado através das nossas ações. Aprenda uma coisa. A Bíblia não tem problema com enriquecimento individual. Não tem. Pessoas na sua individualidade podem ser altamente ricos. Certo? Pode ter dinheiro para caramba. Só que você precisa entender uma coisa. A visão de Deus sempre foi coletiva. É reino, igreja, povo, nação. Não tem problema. Mas eu quero que você entenda que a carta está sendo escrita e ela diz, o apóstolo Paulo está dizendo, que é para que nós sejamos ricos em tudo. Ah, pastor, mas você não acha que dinheiro faz algumas pessoas se perder? Vou tratar disso mais à frente. Só estou achando que nós estamos vivendo em um ambiente de injustiça. Estamos punindo o equilibrado por causa do desequilibrado. Estamos fazendo com pessoas que sabem administrar bem sua vida, ok? Que o que ela tem não a transforma em outra pessoa, por causa de algumas pessoas que não sabem ter. Então, o meu propósito aqui hoje é trazer você para o equilíbrio. Fazer com que você olhe para uma ótica diferente. Então, só vou te mostrar texto que fala de fartura. Segunda Samuel, capítulo 12, verso 8. Segunda Samuel, 12, 8. Coloca para mim. E te dei a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Isso é Deus conversando com Davi. Deus está dizendo para Davi, Davi, eu te dei muito, eu te dei muito dinheiro, eu te dei muito poder, eu te dei muitos soldados, eu te dei muitas mulheres, eu te dei tudo, 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 tudo. Mas se você achasse que isso fosse pouco, eu ainda te daria mais, uma visão de abundância. Deus não proíbe ninguém de ter fartura, de ser farto, de ser próspero. O que nós precisamos entender é que plenitude, e você já vai entender o que eu quero, é ser, é ter princípios e valores e controles para balancear aquilo que está chegando em doses, muitas vezes extremamente elevadas. Pessoas, muitas vezes que recebem um nível de fama alto, tem algum problema em ser famoso? Não. Mas quando essa fama vem numa dose muito alta, esse indivíduo, se ele quer ser pleno, ele tem que preparar outra área da vida dele, para fazer com que ela cresça, para balancear com a fama. Senão ele fica soberbo, acha que é um artista, começa a tratar as pessoas de qualquer jeito. Me parece que é por causa dessa deficiência de controle de algumas pessoas, que nós acabamos nos acomodando, achando que ter muito, que enriquecer, que receber coisas em diversas áreas. Porque aqui nós não estamos falando apenas de riquezas, te dei a casa de teu senhor, te dei as mulheres, certo? Te dei Israel e Judá, e se isso fosse pouco, eu te dei vitória sobre o gigante. Quanto ele gastou, ganhou com aquilo, nada, porque nem o prêmio que ele ia ganhar para matar o gigante, ele ganhou. Quando olhamos para isso, o que eu quero que você veja, é a visão da magnitude, do que Deus quer fazer na sua vida. Eu chego na casa de pessoas, não faz sentido as pessoas viverem daquele jeito, sentido. Se comportarem daquela maneira, tomar aquele tipo de decisão, ter aquele tipo de vocabulário, não cabe. Mas quando nós vamos olhar para as pessoas, elas se escondem atrás de um ambiente de humildade, de um ambiente de desapego a coisas materiais. Ou seja, elas ficam com medo. Tem gente que tem medo de prosperar, porque acha que a prosperidade pode levá-la para o inferno. É isso que eu quero destruir hoje da sua mente. Eu quero que você saia daqui rico. Posso ouvir um amém? Isso. E rico em todas as áreas. Não apenas financeira, mas também financeira também. Também financeira. Lucas 6, 38. Coloca para mim, Lucas 6, 38. Essa aí também é legal. Lucas 6. Dai. E servos a? Servos a? Olha o texto, é mais ou menos assim. Deus está dizendo. Seja fiel a mim e eu vou devolver para você. Sabe o que eu vou dar para você? A mesma coisa que você me deu? É isso que o texto diz? Olha como é que eu vou dar para você. Dai, servos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Porque com a mesma medida, com o que medirdes, também vos medirão de novo. Presta atenção, porque aqui é algo que está voltando para você. É Deus dizendo, mande para mim que eu devolvo a você numa dimensão muito maior de cuja qual você me mandou. O que é isso? Uma visão de expansão. Uma visão de crescimento. Ok? Então, pautado nesses três textos, eu quero que você entenda. Que 2 Coríntios 9, 11, diz que você tem que ser rico em tudo. Fala tudo. Isso. Você tem que ter dinheiro. Saúde. Um bom casamento. Um bom emprego. Uma boa vida com Deus. Beleza. É tudo. Eu nunca fiz pipa. Tive habilidade para fazer pipa. Porque eu não sabia fazer vareta. Às vezes eu botava mais cola de um lado que do outro. Todas as vezes que eu ia botar a minha pipa no alto, eu me zerava. Aí eu tinha que ficar fazendo força. E a infeliz para lá. O que eu descobri? Que tem gente igualzinha eu. Só que não faz com a pipa, faz com a vida. Parece que caminha só num lugar. É para ganhar dinheiro, ele ganha. Não consegue uma mulher. Não consegue nada. Nada, 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 nada. Aí o outro já tem uma vida extraordinária. Mas não tem um tostão no bolso. Já conhece um povo assim? Ele não é pleno. Ele vai muito numa direção só. O propósito nosso aqui hoje é fazer você, ó. Tu vai ser espiritual. Isso aí, maluco. Vai embora, vai embora. Certo? Aprenda a tomar seu dragão. Lança fogo. Mas tem uma vida espiritual maneira. Tem um casamento legal. Temos filhos maneiros. É para caminhar tudo. Tudo direitinho. Ah, pastor. Eu estou lascado a sal. Menino, ontem deu um jeito aqui na coluna. Eu já estava com problema aqui. Aí agora... Vem para cá. Eu falei, senhor, está ruim de ser feliz. Certo? Uma dorzinha aqui, outra lá. Aquela coisa toda. Porque para a gente ser feliz, ser pleno também, tem que ter saúde. Sim ou não? Um pouquinho de... É um pouco de cada coisa. Não é tudo de tudo. E é isso que eu quero mostrar a você. Porém, olha que texto maneiro esse aqui. Não sei se você vai reconhecê-lo. Porque a gente escuta ele demais. Se ele é bonito. Mateus 16, 26. Te dei três textos de abundância. Agora eu vou te dar um dos textos mais perigosos que eu conheço. Mateus. Lê para mim a igreja do Senhor. Presta atenção. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua... Essa frase, normalmente, ela é dita por quem não está afim de vencer. Primeiro que eles tiram o ponto de interrogação e botam de afirmação. O texto está dizendo assim. Gente, se você ganhar o mundo, você perde a alma. É isso que essa frase está dizendo? Ela é um questionamento. Ela está fazendo só uma pergunta. E está assim de gente, usando essa frase na sua vida como afirmação. O texto só está perguntando a você. O que adianta você, o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Mas esse texto não está dizendo, pelo amor de Deus, de que para ganhar o mundo tem que vender a alma. Ah, eu não quero ganhar dinheiro não. Mais fácil é entrar um camelo no furo de uma agulha. E, por favor, pare de caçar outra agulha, que não seja aquela de cozer. Camelo e agulha é camelo, 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 camelo. E agulha é agulha, agulha, agulha. Porque tem gente que quer aumentar o tamanho da agulha. Agulha é uma passagem que tem num canto. Não é passar droga nenhuma. Agulha é agulha, agulha. Pastor, mas então olha quanta dificuldade. Isso é Lucas 18. Porque Lucas 19, Jesus entra na casa de um rico e diz, hoje veio salvação a esta casa. Então o problema não é o dinheiro, é o coração de quem vai ter. Ah, pastor, eu não sei ter dinheiro que eu vou me perder. Então não tenha, pobre. Anota meu pix. Porque eu sei ter dinheiro. Quem sabe ter dinheiro aqui e ter vida com Deus. Oh! Eu não quero ter nada de bom porque eu me perco. Lasque-se você então. Mas não pego o equilibrado que sabe ter e andar na presença do Senhor e diz que ele não pode ter nada. Porque quem não pode ter, fica querendo privar a gente de ter. Esses dias, um infeliz, só falando assim. O culto também virou desabafo. Eu gravo uma live, apareço com relógio. O cara posta assim. Precisava de aparecer com relógio que vale um apartamento? Menino, o senhor estava presente quando eu comprei. O senhor sabe que eu não vou mentir. O relógio custou R$ 79,00 em Manaus. E se você ver os comentários, que absurdo, um relógio desse. E eu queria trocar ele para uma bicicleta. Eu já trocava porque eu estava no lucro de mais de 300%. Porque quem não tem, é isso que eu quero que eu, pelo amor de Deus, destrua essa mentalidade. A Bíblia está dizendo, ganhe, até porque, coloca aí o Salmo 115. Hoje eu precisava de umas duas horas para pregar. Salmo 115, 14. É porque o Salmo 115 é muito longo. 115, 14. Ah, é porque está no final. Olha só. O senhor vos aumentará cada vez mais. O senhor vai fazer o quê? O senhor vai me fazer crescer. Isso, cada vez mais. A você e aos seus? Olha só. Bota o versículo seguinte. O 15. Isso. Sede benditos do senhor, que fez... O que que ele fez? Ele fez o quê? Bota o 16. Os céus são os céus do? Ele fez os céus e a? Ele disse que os céus são os céus do? Mas a terra ele deu a quem? E quem são os filhos dos homens? Nós! Então a terra é para quem conquistar? Não! Primeira pessoa do singular. Isso! Porque quando fala nós, parece que é nós sem eu. Eu! Quem é que vai conquistar xerém? Quem é que vai conquistar espaço? Quem é que vai conquistar recursos? Quem é que vai conquistar? Sou eu! Porque aprendo uma coisa. Se a terra ele deu aos filhos dos homens, ele fez os céus e a terra. O verso lá, 14, diz que ele vai nos dar mais, nos enriquecer, a nós e aos nossos filhos. Aí ele diz, fez céus e terra e diz claramente, os céus são dele e a terra é nossa! Ou melhor, minha! Pastor, primeira vez que eu venho nesse lugar. Nossa, que igreja legal! Diferente! Porque xerém é o meu lugar, é o meu bairro, é meu, é meu, maluco, está dominado. É meu! A mulher é minha, o neto é meu, é meu, os amigos são meus, é meu, 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 por quê? Porque a Bíblia diz que essa terra é nossa, então para com essa palhaçada! Não! Só o suficiente! Ah, pastor, eu não quero nada! Então vai embora, para outra igreja! Some daqui, vai para a igreja do nada! Você está entendendo? Vai para outro canto! Porque aqui nós queremos que você, ó, comece chegando de bicicleta, troca para a moto, vá para um carro, ande nisso, naquilo, mude de casa, mude de bairro, mude tudo, mude sua gastronomia, se vista bem, viva o sensacional e depois vá para o céu! Não é permuta! Não é! Então, se a terra ele deu para os filhos dos homens, Ah, pastor, não gostei dessa palavra, porque Jesus disse assim, os pobres sempre terei convosco! Ele disse isso sim ou não? Sim ou não? Sim! Mas ele disse quem era? Ele só falou assim, Cláudio, eu até imagino ele falando comigo, Cláudio, os pobres, você sempre terá com você! Os pobres, eu sempre terei! Não está dizendo que eu que tenho que ser! Aliás, não diz nem que ninguém tem que ser! Eles só vão existir, porque presta atenção, uma coisa é pobre, outra coisa é miserável! Não confunda pobreza com miséria! Certo? Tem gente que não tem expectativa nenhuma, e quer viver aquela vidinha! Então, deixa eles viver! E você? Você quer viver uns troços diferentes, quer morar num lugar diferente, quer falar uma língua diferente, que ninguém na sua família nunca falou! Mas você quer falar inglês! Aí seus primos olham e dizem, para conversar com a gente, não jumento, eu vou sair daqui! Sabe? Eu vou morar em outro lugar, não é você, você só é uma parte da minha vida, você não é meu fim! Tem uns parentes que dão vontade de me falar, tem ou não tem? Isso! Então preste atenção! O que a Bíblia está dizendo é, tenha sem perder o equilíbrio! É só isso! Ok? Mas qual é o problema? Nós estamos privando os equilibrados, por causa dos desequilibrados! Aí a gente começa a falar mentira! Você quer ver? Eu vou dar um exemplo que vai bagunçar, mas eu vou falar, vou falar, talvez eu até me bagunce! Mas eu vou falar, beber é pecado? Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar que é, eu estou cometendo? Mentira! Mas por que que eu falo que é? Ou porque muitas vezes pessoas falam que é? Porque tem gente que se se aproximar, perde esse troço! Acaba a vida, família, é porta de entrada para as drogas, violência doméstica, leva o dinheiro da pessoa, é um troço dos infernos! Sim ou não? Sim ou não? Mas tem gente que sabe usar? Sim ou não? Sim! Mas por causa dos desequilibrados, nós punimos todo mundo! É esse desequilíbrio que me incomoda no discurso! Porque segundo a Bíblia diz, eu fui chamado para a libertação, e não para ser prisioneiro de um texto dominador! Eu tenho que pregar a verdade! Você quer saber? Eu perdi dois irmãos, por causa de bebida! Você quer saber se eu bebo? Não! Você quer saber se eu recomendo bebida para você? Não! Recomendo! Mas eu não posso vir aqui, e determinar uma coisa para a sua vida, que a Bíblia não... Ah pastor, mas tudo me é lixo, mas nem tudo me... Beleza gente! Mas tem gente que vai fazer uso, e nunca vai ter problema, tem ou não tem? Porque vai ser pontual! Às vezes o cara vai numa cantina italiana, comer uma massa para comemorar o dia do seu aniversário de casamento! Aí ele toma uma taça de vinho com a sua esposa, eu vou vir aqui para o púlpito e dizer, você vai para o inferno miserável, com vinho, tomando um drink com o satanás! Não! Mas sabe qual é o problema? Porque olha só como é que o desequilíbrio! Aí é desequilíbrio! Aí o cara abre, sabe o que ele faz? O pastor falou que pode... Que agora os pingustos já estão dando... Ele vai esperar a boca secar para tomar a cachaça pura, é ou não é verdade? Aí ele vai, bebe, tira uma... E posta! Aí, quem viu? Ô, desequilibrado! Caraca, maluco! O cara está chapando! Aí o escândalo entra através de você e você vai se lascar! Agora eu não estou aqui para contar mentira para vocês! Eu estou aqui para criar uma igreja madura, séria, habilitada para lidar com todas as coisas! Você vai em outro lugar e alguém pede para você mostrar na Bíblia dele, onde beber é pecado, onde proibido você não mostra, você fica com cara de Zé Ruela! E quem te ensinou? O Zé Ruela chefe! Estou fazendo apologia à bebida, não, quer saber? Não beba, não beba, não beba, não beba! Mas eu não posso contar história! Então você precisa entender uma coisa, para você viver a plenitude, você precisa ter a sua mente livre! 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 Livre para conversar com sua esposa, você que é casado, sobre suas preferências sexuais, você e ela, você e ela! Chama uma maluca e diga, e aí querido? Que tipo de modalidade você joga? Isso! Conversa com sua esposa! Maturidade! Entendeu? As pessoas se libertam quando sua mente são livres! Então primeiro, deixa eu te dar quatro coisinhas aqui, que eu acho que vale a pena! Primeiro! Deixa eu ver aqui para eu não passar! Primeiro! Equilíbrio não é a mesma coisa que politicamente correto! Tem alguns extremistas que se você diz, Adriana, que é para ser equilibrado, ele diz, eu não sou! Porque eu não sou politicamente correto! Não! Deixa eu te explicar! Politicamente correto, certo? É aquela pessoa que quebra princípio para favorecer a imagem em determinados ambientes! Então ela está num ambiente e ela acha que se ela der um parecer negativo àquele ambiente, ela vai ser discriminada, certo? Ela vai perder prestígio! Então mesmo que ela não concorde e, por exemplo, eu fui no evento do Raul Gil, aquela roda de fogo, então eu estava num ambiente que não era o meu! Sendo entrevistado por três mulheres, mas o Raul Gil! E eles me perguntaram o que eu achava sobre a homossexualidade e eu fui categórico, ok? No que eu penso e nos meus valores, educado, obviamente, equilibrado, por quê? Porque, preste atenção, equilíbrio ao contrário de politicamente correto, você mantém o princípio para a realização pessoal! Enquanto o politicamente correto abre mão do princípio para manter a imagem, o equilibrado, ele mantém o princípio para a realização pessoal e não coletiva! Não é para todo mundo concordar comigo, é simplesmente para eu defender aquilo que eu acredito! Então se você não tiver essa posição do que eu creio e aprender a expor na sua família, na sua sala de aula, no seu trabalho, em qualquer lugar, o posicionamento que defenda a sua realização pessoal, você não consegue ter êxito, porque você fica com medo das pessoas dizerem que você é preconceituoso, que você é retrógrado, que você é marxista, que você é isso, que você é aquilo, ok? Então, entenda que equilíbrio não é ser politicamente correto, é se posicionar com respeito, defendendo o princípio da sua realização pessoal, é assim que funciona! Segunda coisa, aprenda que nesse ambiente, onde nós estamos sendo treinados, o sistema não é compensatório, porque hoje eu estou vendo muita gente agindo como se fosse assim, como se houvesse uma compensação, é aquilo que eu digo, eu deixo de ter dinheiro para ser salvo, porque se eu tiver uma coisa, ah, eu abro mão de usar um brinco, por quê? Porque eu faço uma fofoca, mas aí eu compenso, eu traio a minha esposa, mas eu dou dízimo, não há sistema compensatório aqui não, querido, o que há é arrependimento, conversão, transformação, é assim que funciona, o sistema aqui não é compensatório, então não pensa que você vai fazer alguma coisa, porque é que eu nunca subi, a turma sabe, nunca, eu usei a caminha comigo, nunca perguntei quem é dizimista, quem não é, o que dizima, o que faz, eu não sou fiscal da receita do céu, para mim não interessa, desde que todos passam aquela porta por ali, dali para dentro minha esposa é minha ovelha, meu filho é minha ovelha, meu neto é minha ovelha, se você é empresário, se você dá cinco reais de dízimo, ou se você dá cinquenta mil, para mim é a mesma coisa, não tem esse negócio comigo, aqui o sistema não é compensatório, não bote isso na sua cabeça, não, ah não, eu vou fazer uma ação social aqui, porque eu dei um deslize ali, para dar uma compensada, não funciona, ok, para ter uma coisa, eu não preciso abrir mão de outra, o que eu tenho que ter é vida com Deus, terceiro, você precisa saber, se você quer ser pleno, precisa saber qual é a sua medida, porque se você não souber a sua medida, você nunca vai ser pleno, você sabe porquê? Porque sempre vai ter gente que tem mais que você, então qual é a sua medida? esse dia eu estava em um evento, de caras milionários, milionários, talvez o que tinha menos dinheiro, tinha mais de cem milhões, e o alvo deles, era ser bilionário, igual alguns camaradas que estavam lá, aí eu pergunto a você, qual é o desafio disso? a ausência de entender qual é a sua medida, parece que tem pessoas que funcionam como aquela bruxinha, como é que é, é da branca de neve, não, a branca de neve é, é a maçã que come, aquela do espelho, espelho, espelho meu, cinderela, qual é o problema das pessoas? espelho, espelho meu, existe alguém que tem mais dinheiro do que eu? existe alguém que mora numa casa melhor que a minha? enquanto você não souber a sua medida, e esse é um problema sério, porque hoje, se você descobre a sua medida, e vai para o meio de pessoas, que não tem a maturidade para entender a deles, vão dizer que você estagnou, você não pode estar satisfeito com o que você tem, esse é o grande desafio, a plenitude, o que ela faz? ela me faz ter o entendimento, de que eu tenho a minha medida, e pronto, a minha medida, ela é minha, não interessa, vou contar um exemplo para vocês, ontem, eu estava fazendo um serviço, um amigo me emprestou uma máquina, e eu estava fazendo um serviço, limpando um lago, e aí um rapaz da máquina me disse, eu todo sujo, dentro do lago, cheio de barro, ele me diz assim, pastor, o óleo diesel da máquina está acabando, eu falei, meu Deus, mas você me avisa agora, os meninos tudo dentro do lago, e eu todo sujo, do lado de fora, de bermuda, de chapéu, de palha, de mundo, o único carro que tinha para ir, é uma picapezinha que eu tenho, uma Fiatzinha, mas pensa, não fecha o vidro, pensa em uma Fiat, toda bagunçada, que eles usam para trabalhar lá, e quem é que vai comprar o óleo diesel? O Cláudio, vai eu, de chinelo, todo rasgado, sujo, naquela picape, sem o cano de descarga, não funciona, e vai eu, vai eu, vai eu, vai eu, parei no posto de gasolina, virei atração, ah, mas não era, aí eu parei, aí a moça falou assim, o senhor tirou uma foto comigo? Eu falei, vamos registrar a vergonha, vamos embora, vem, e tira a foto comigo, e eu nitidamente, eu vi pessoa desdenhando, de um cara, que estava todo sujo, num carro velho, porque tinha uma máquina, abrindo um buraco, e aí me desculpe, porque eu preciso dizer, e você sabe que eu não sou soberbo, porque tinha uma máquina, terminando de limpar um buraco, para eu andar, de jet ski, sabe por quê? Porque não interessa, o que as pessoas pensam, a seu respeito, você tem que saber, quem você é, porque se você quiser, a aprovação de todo mundo, você vai se perder nessa vida, não é assim, descubra a sua medida, ela é sua, enquanto você não descobrir a sua, você vai ser um ser insaciável, o tempo inteiro, pedindo a Deus, coisas que você nem precisa, você quer ser pleno, descubra qual é a sua medida, e viva a sua medida, senão nunca haverá, plenitude, para você, aprenda isso, quarto, nunca perca o foco, nem negligencie os limites, se você vai ter, aprenda, algumas perguntinhas, que seria muito importante, você colocar na sua vida, para que ela possa andar, primeira, quantos dos seus problemas, tem você como causa? Quantos dos seus problemas, tem você, como causa, dos seus problemas? Segunda pergunta, quantos dos seus problemas, agora aqui, são causados, por, gestões, ou gestão, errada, terceira pergunta, você tem medo, ou se sente inseguro? Talvez você tenha medo, de você mesmo, de tantas decisões, incorretas, que você tomou, porque na maioria das vezes, os problemas, que você tem, são você, ou é você que causou? eu peguei um texto, e termino aqui, segundo o livro dos reis, capítulo 4, verso 1, preste atenção aqui, porque eu acho que vale a pena, você olhar esse texto, por esse prisma, que eu quero te mostrar, e uma mulher, das mulheres, dos filhos, dos profetas, clamou Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo morreu, tu sabes, que teu servo, temia o Senhor, beleza, esse cara, era um cara legal, e um servo de Deus, mas aqui demonstra, que apesar de ser um homem espiritual, e servo de Deus, e veio o credor, para levar meus dois filhos, para serem seus servos, esse camarada aqui, morreu, e deixou a família, numa fria, porque não aprendeu, a ter gestão nessa terra, esse é um tipo de problema, esse é um tipo de problema, bota o verso 14, desse mesmo texto, 4,14, então disse ele, que se há de fazer, pois por ela, e Geazi disse, ora ela não tem filho, e seu marido é velho, presta atenção, dois problemas, colocaria um, minúsculo, e outro maiúsculo, bom, essa mulher tem um problema, qual é? seu esposo já é avançado, ela tem uma esterilidade, beleza, ela não pode gerar filhos, esse é o problema dela, a outra mulher, o marido morreu, e ela tem uma dívida, para pagar, se nós estivéssemos agora, diante desses dois problemas, qual hoje, nós seríamos capaz, de sair daqui, com certeza, que poderíamos ajudar, essa mulher, a resolver, de forma assertiva, o primeiro, ou o segundo problema, o primeiro, ou o segundo, por que o primeiro? era de ordem material, e foi causado, por ela mesmo, sim ou não? Isso, o problema, que ela está enfrentando, é um problema, que o marido, deixou para ela, de gestão, hoje, eu vou falar com você, a maioria das pessoas, que eu vejo e converso, tem problemas, causados, por gestão, quantas mulheres, nós temos aqui, estéreis, talvez pouquíssimas, quantas pessoas, nós temos aqui, com o câncer, talvez pouquíssimas, quantas pessoas, nós temos aqui, com um problema, dessa magnitude, aquele problema, que o médico, não consegue resolver, que ninguém, consegue resolver, mas eu vou dizer para você, com absoluta certeza, mais de 90% das pessoas, que estão aqui dentro, hoje, tem problemas, causados por elas mesmas, ou por pessoas próximas, o problema é gestão, não é diabo, é gestão, é posicionamento, é postura, isso melhora a vida na terra, quer ir para o monte, orar, beleza, isso, te leva para a vida eterna, investe em você, e tem que fazer, é isso que eu quero, que você entenda, não quero puxar você, para o desequilíbrio, eu quero você no monte, orando espiritual, falando língua estranha, recebendo dons, vivendo sensacional, mas eu não quero você, sair do monte, e ter que ir embora, para casa a pé, porque você não tem dinheiro, para a passagem, eu não quero ver você, chegando aqui de carro zero, num carrão, morando numa casa, com uma conta bancária, extraordinária, mas alguém, que apesar de tudo isso, não tem vida nenhuma com Deus, e o propósito hoje, é chamar você para ser inteiro, não é perfeito, plenitude não é perfeição, é viver num ambiente inteiro, para isso, você precisa de seis áreas, que eu considero, saúde, plenitude, família, plenitude, fé, plenitude, dinheiro, plenitude, vida amorosa, plenitude, realização coletiva, fazer algo para os outros, o que que eu tenho, eu tenho um pouco, de tudo isso, porque tendo um pouco, de tudo, eu tenho, tudo, é só isso, o grande problema, é que eu não posso ter, aqui, um pouco, de três, e me faltar dois, não sou pleno, hoje, quando eu olho para a minha vida, é isso que eu vejo, o que que eu tenho, um pouco de saúde, não falei de minhas dores, foi por isso que eu falei, certo, o que que eu tenho hoje, um pouco de família, minha família é muito pequena, eu tenho dois irmãos, três irmãos, na verdade, é um por parte de mãe, e dois por parte de pai, minha mãe, e algumas primas, mas tem uma família, tem meus filhos, e minha turminha, hoje eu tenho minha vida, e minha caminhada de fé, tem, que já está indo para 32 anos, de equilíbrio, tem gente, sabe, a Nayuda caminha comigo aqui, né, mais ou menos 30 anos, ela, e o esposo, e o que acontece, sabe, é sempre, isso aqui, dinheiro, eu nunca fui pobre demais, e, nunca fui rico, demais, minha vida amorosa, estou aí casado com a mulher, 30 anos de casado, dois filhos, louvado seja o Senhor, que me deu essa dona, casaria com ela de novo, vivo uma vida extraordinária, perfeita não, extraordinária, realização coletiva, olha aí a igreja, os projetos, as pessoas que a gente pode abençoar, é ter, um pouco de, tudo, de novo, Legenda Adriana Zanotto